Aí, esse é o meu mano DJ Nonato, porra! Que eu vou de diadema, caralho! Então ele quer ouvir batidas? Que tal é? Minha nossa, nossa nossa! Que ela vai na feina, fai na feina, fai na feina, fai na fai! Esta viagem é realmente necessária? Claro que é necessária! Eu sou um diabo necessário! Vai, joga o rabetão na pistola! Vai, joga o rabetão na pistola! Vai, joga o rapetão da pistola Vai, joga o rapetão da pistola Tô chupando minha piroca, eu balanço no guarda-chuva Tô chupando minha piroca, eu segurando a sua nuca